. . . . . . Boa noite Meus queridos e minhas queridas Como é que estamos, hã? Pois é, quem diria? Quem diria que um dia estamos aqui Outro dia estamos ali É isto, somos tipo Uber Não sei bem o que dizer, mas pronto Eu nunca fiz uma gala minha Costumo fazer a dos outros Porquê? Porque recebo... Porque gosto de ajudar a comunidade Ok? A comunidade, exatamente Ora, bom, bem-vindos Prémios morais, hã? Esperemos que um dia mais tarde Possamos olhar para este dia 9 de janeiro de 2021 E encher-nos daquele orgulho Tivemos a assistir ao vivo À primeira cerimónia Que hoje Em 2030 ou 40 Faz com que os Oscars Sejam uma brincadeira De meninos da quarta classe Há pões Mas antes de mais E antes de passarmos Àquilo que importa Os prémios Isto é uma gala Para demorar muito tempo Esquece-me de tirar os alertas 3D Obrigado Pelo teu gift És muito lindo Com todo o respeito A quem Me sustenta Eu vou tirar os alertas Só para não Pronto, não é? Depois no final Faço Tipo Um agradecimento Assim geral Está bem? Pode ser? Não levam mal E como é que não? Bom Como eu ia dizendo Isto é uma gala Para demorar pouco tempo Até porque Já está tarde E os meus vizinhos Não gostam muito de mim Não sei porquê Mas pronto Prémios morais Não é? O que é que são Os prémios morais? Perguntam vocês aí No chat agora Perguntem Não sério Perguntem No chat aí Que são os prémios morais? Não Perguntem Sabe? O que é que são? Ah Oh Ainda bem que perguntaram Isto ao contrário De outras galas De prémios Que por aí andam Não vou falar em nomes Mas prontos Nesta Nós temos um júri Que é composto Por cinco Dos mais competentes Analistas De Twitch Não só de Portugal Como Do mundo inteiro É verdade Pedro Quita la musica Por un instante Gracias Querem conhecer o júri? Querem que eu vos apresente o júri? Querem? Se Querem? Digam que sim Que eu estou preparado Para que vocês digam Sim Ah boa Não estava nada à espera Então Podem mostrar Câmera man Eu sei que Não estamos pronto Podem mostrar Ok Está? Pronto Então São eles Senhoras e senhores O júri Da gala Prémios morais 2020 E uma salva de palmas Quando eu anuncia-los São então Oh caralho Peraí Deixa-me sair da frente do júri Senão isto fica tudo Uma grande merda Tá? Merda não Cocó Posso agora? Posso? Estou lá Três Dez um Para lá Aí está Dino Uma salva de palmas Boa Grande Dino Sim Parabéns O damo da Babi Aí está ele Boa Uh Grande damo da Babi Sim senhora Ora O filho Da dona Joana Que lindo O Dindo O Dindo Muito bem Grande Dindo Sim senhor E por fim O senhor da informática Lá está O senhor da informática Que também Faz parte Então Deste Grande júri Como podem ver Um júri que Podem Já pode Estirar Já pode Estirar Já Está um júri Que vai garantir Que os prémios Vão ser entregues De forma justa E imparcial Ok Ainda pensam que esta Que esta gala É rigged Claro que não Está bem Bom Vamos ao que importa Vamos ao tudo Isto é tudo muito Bonito Não é Mas Vamos àquilo Que interessa Os prémios Ok Eu quero Antes de mais E antes de começar Então A apresentar aqui O primeiro O primeiro prémio Que eu sei que vocês Devem estar em pulgas Não é Quero agradecer A todos os nomeados Está bem Continuem O bom trabalho Ok Pode ser que Para o ano Dependendo Desde o nem Que constam Que constam aqui Na lista de vencedores Dona Angel Com ênfase na palavra Dona Angel Ok Bom A primeira categoria É então Nesta categoria Vamos premiar o jogo Que durante 2020 Mostrou ser Sem dúvida O melhor A todos os níveis Aquele jogo Que vocês estão Tipo a abolir Ou com a dama Ou com o dama Sei lá o que for E pá Nunca mais chega A casa Não é Para Para jogar É esse jogo Que ganha Então O jogo do ano Sem mais demoras Senhoras e senhores O prémio De jogo do ano Vai para Olá Boa noite Eu tenho certeza De colocar Este sentimento Em duas palavras Nunca Estou muito feliz De lhe De lhe De meu De箱 De ., De 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 for being the best game in 2020. Well, I'm deeply honoured by my staff that made this game and unfortunately we we had a step back in Models HD Awards. It's nice that we were recognized but among Space Us just won, right? Game of the Year. But that was not fair. With this said, I want to thank you all for being here in Models HD. It was awesome to be here present and congratulate you very good stream. Fall Guys! Oh my God! It's true. The jury reached the conclusion that Fall Guys deserves this first prize. Congratulations to all guys' nation. You can identify them on Twitter. They're going to be a cagher because they're multi-billionaires. But it's always good for that meme, right? The community important for the economy of the World Jogos World, which is Portugal. They're going to enjoy? They're satisfied with the result? Who can't be banned permanently? Yes, right! Pronto! Assim tá bem! Pois é! E este é só um de dez prémios! Carasas! Carasas! Que isto é para ir para o YouTube e depois, né? Ora bem, vamos então a segunda categoria, não é? Nesta categoria que é... Ahem! 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 Ahem ter sempre as costas quentes já dizia o Valete e pronto, eu achei por bem porque assim ficamos mais unha com chicha e se der merda, pau eu, portanto, peço-vos então a especial atenção para o vencedor deste fabuloso prémio senhoras e senhores, é com muita honra que vos mostro o prémio Dama do Bairro de 2000 e vinte xei, amiqui amiqui está a banca aqui nem se imambula xei, props props, brother amiqui está recebe prémio estava nada na nenhuma não há nenhuma novidade, né não há nenhuma novidade amiqui está trabalhando muito está trabalhando muito com as minhas mãos e a minha firma que está sempre preparada para receber todo o prémio e todo o prémio que não está não recebe que não recebe camita rouba amiqui está está contente dedico os prémios para todo patequeiro que está duvida da minha capacidade que está fala mofo de menino que não o caminho não está chega de chega de lá propós para as minhas mãos minhas mãos dino que está está fazendo stream para esse menino que está falapão de ontem está fala mofo que está cheira está cheira aqui me catene palavra para palavra para agradecer desse desse imambula que está contente que está contente que está feliz que sinto orgulho nisso caralho na fodas e e na anos não está junto minha manos e amistad de aí está chega como firma de rosto tapado batucando tudo para que isso fala mal de minha firma props minha manchete caralho está brinco está brinco que está recebida salvo de bar caralho foda-se para falar merda o que é ele é trixer dá uma salva de palmas que eu não tenho soundboard pois é o trixer é aquele damo não é furiro de gueto que se tiverem algum problema ele só faz tipo cravo magá e essas merdas todas para rebentar os vossos amiguinhos o meu personal treino sempre sem dúvida trickster um grande abraço em a mano tamo junto bomboca busman não sei o que é que se diz porque desculpa muita gente perguntou aí as legendas aqui todos falamos cariolo também aqui somos a cru 2720 portanto não há necessidade dessas merdas chegamos chegamos então agora a um dos principais momentos desta grande gala part canere de bo part canere de bo pois é vamos então senhoras e senhores apresentar o prémio gp mid pois é muitas das vezes esta expressão gp mid é utilizada com uma conotação não vou dizer negativa mas pouco positiva vá chamemos-lhe assim não não pelo contrário ok este 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 prémio ok vem então de encontro à aquela pessoa que é um one trick que carrega qualquer equipa independentemente das circunstâncias aliadas a esse mesmo gp mid e porquê gp mid pergunto a vocês aí agora no chat porquê gp mid perguntei a sério vou lá a sério ainda bem que perguntam porque gp mid alia não só uma skill do katano para acertar o barril é complicado mas também uma grande macro sense por causa do seu ulti que é global e nós aqui nos prémios morais 2020 não podemos deixar de premiar congratular destacar o que quer que seja o melhor gp de sempre senhoras e senhores é com muita honra que vos apresento gp mid gp mid gp mid gp mid obrigado parem já sabia quem ia ganhar este prémio não há ninguém melhor não há ninguém melhor que eu a gp mid peço desculpa aos outros concorrentes para um ano a mais sabem ganham o melhor desculpem é um privilégio é um privilégio estar aqui neste palco a receber este prémio hoje obrigado aos fãs e aos viewers que sepam o sapo chato desta stream para eu jogar sempre gp mid porque sabem que eu sou muito bom de gp mid é o melhor champion no mid atualmente se não fossem vocês não estarei aqui hoje nas galas dos glúbos de ouro da SIC após a receber este prémio e este prémio é dedicado a vocês não está aqui mas vai chegar quero agradecer aos meus pais principalmente a minha mãe que pelas suas palavras de motivação que me dedico quer que eu deixo de estudar para eu jogar de gp mid e passo a citar as suas palavras diz que é essa merda Tiago diz que é essa merda já são duas da manhã diz que é essa merda senão vou cortar a luz é um orgulho de ter uma mãe a apoiar-nos e eu ao meu pai que me vem sempre a abordar e eu jogar sempre no placar enquanto estou numa fight ou é tentar mamar o Drake quero agradecer aos meus amigos do Discord por sempre acreditarem no meu gp mid e as suas palavras motivadoras de eu ser um para que eu seja um jogador melhor de gp principalmente passo a citar as palavras do Zuzu do Zurick não jogas uma pizza é isso como diz mas isso é que com amor e carinho ele está a dizer joga joga jogas boas as palavras do Moraes do nosso streamer Moraes gp é inútil não és tu é o champion Moraes tenho 300 mil pontos de gp posso te garantir que jogo melhor que tu de gp e se não fosse estavas aqui hoje a receber o prémio o prémio é meu e jogo melhor de gp do que tu percebes as palavras do Alid és o melhor dgp do funchal obrigado isso é obrigado e as palavras do jpbc quer que me sinta a jogar de gp já te ensinei é chegar ao 010 de powerspyke e ganhas o jogo facilmente como podemos ver é muito amor e muito ódio mas vou ficar pelo muito amor porque já dizia a Tatiana Neves pisses posetes e quero agradecer também a minha namorada por compreender e esperar quando estou a jogar dgp mid enquanto ela está na cama toda a ordem ela consegue esperar é uma mulher compreensiva por fim e também e também isso motiva-me a acabar o jogo mais rápido nem que seja o ff15 se for quer sermos na testa do Tiago por fim quero aqui desafiar o grande morais de hd tu estás a ver ou o palhaço estás aqui no lado ou aqui não sei em que lado estás que se se não for que se eu não for diamante na próxima season e dou aqui 50 euros de donation mas se eu for diamante tu durante um ano não podes contestar as minhas piques nem podes abrir o pico assim que ladinho então aceitas o desafio são 50 euros fala o neca na casa de banho um grande abraço amigos e um obrigado por este prêmio este galador aqui olha até brilha agora eu tenho que ir treinar um gp mid depois treinar para ter estas skills gp mid não é assim cai do céu é preciso treinar todos os dias obrigado amigos isso é para vocês fui hasta grelo bom isto acontece são emissões ao vivo infelizmente o Pedro pôs o vídeo errado são coisas que acontece infelizmente também não tivemos forma de tirar o vídeo porque nós aqui só metemos não tiramos portanto eu quero pedir desculpa ao rapazito ao aeroporto portátil que aí estava mas vamos então passar ao vencedor ai 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 olá a todos que estão a ver a gala quero agradecer a confiança depositada em mim para receber este prémio eu sei que provavelmente estavam a pensar que seria outra pessoa a receber esse prémio estão muito enganados um dos meus talentos escondidos é o gp mid embora não seja muito divulgado a minha conta principal de lol é grandmaster e maioritariamente jogo gp o Thiago que provavelmente seria aquilo que todos estariam a pensar que ia ganhar o prémio não ganha ele é um dos meus discípulos nós nas horas vagas costumamos fazer muitos practices dar algumas dicas ele tem melhorado bastante nos últimos dias porque vamos ser sinceros ele joga muito mal é terrível horrível horrível como é que é possível jogar tão mal é verdade mas está a aprender está a aprender e ele esforça-se bastante portanto temos que lhe dar mérito não o suficiente para ter o prémio isso vem para mim é para a boca e portanto eu vou desfrutar imenso deste grande prémio desta grande gala do nosso grande streamer Moraes um abraço a todos e fiquem desse lado pois é isto acontece nós pedimos a todos os nomeados que gravassem vídeos infelizmente colocámos o vídeo errado mas certamente que a pessoa avisada nos perdoará somos humanos né e pronto não é é isto é isto que temos bom melhor gpmid de 2020 grande zurica obrigado por tudo pela tua amizade e especialmente pelo teu carregamento que demonstra ser ao longo dos anos carregamento válido um carregamento puçante um carregamento digno de um grande master como tu és Zurique um grande obrigado em nome da minha pessoa e também da comunidade League of Legends ao contrário de outros que nada trazem ao cenário bom senhoras e senhores passamos então agora para o quarto prémio da noite é verdade e este prémio é muito especial para mim e também para vocês o melhor podcast do ano de 2020 pois é tal como as streams de 2020 e até a própria pandemia nos fez pensar então o que é que é mais importante a forma de estarmos mais perto uns dos outros os podcasts em 2020 especialmente viram a sua importância a ser reconhecida já que são excelentes companheiros para todos com a vantagem de ao contrário aqui das streamzinhas não haver necessidade de um registro visual está bem? quem é que nunca conduziu ao som daquele podcast gostoso que atira a primeira pedra à testa do Tiago este ano decidimos premiar um podcast que se destacou pela sua utilidade pública pois é isto de andar na internet não é só portanto entreter é também ajudar outros e é nesse sentido que este ano temos toda a honra gosto e prazer de premiar bem para já desculpei o outfit mas está assim um bocado frio depois olá meu nome é Bárbara e sou fundadora ficcional do pobrecast um podcast cujo objetivo é enfim trazer alguma alegria aos mais desfavorecidos e aos que mais precisam isto dizendo eu pronto uma pessoa precisa muito de comer não é nota-se e então surgiu esta ideia de criar o pobrecast uma pessoa não tem dinheiro nem para comer nem nem para outras coisas básicas não é agora mais a sério obrigado por estarem aí espero que tenham um excelente ano e que continuei para verem o Dinho e ouvirem o meu amigo às vezes a ter palhaçadas pobrecast pois é um podcast com mais utilidade pública que visa ajudar precisamente quem mais precisa os pobrezinhos do pobrecast uma beijoca eu pessoalmente traçava vamos então agora passar ao quinto prémio da noite pois é está a passar tudo depressa dizem vocês pois é está a passar depressa mas chegámos a outro ponto altíssimo nesta colina que é os prémios morais 2020 não podíamos deixar de aqui destacar o prémio de melhor rabo 2020 pois é a existência deste prémio serve somente para acalmar aí os escorpiões simpáticos da Twitch porque esta gala é um espaço seguro ok para todos e Deus me livre está bem vocês ficarem aí sem motivos para usar aí a Palmeira ou Rebeca sei lá o nome que vocês dão à vossa manápolar bom é verdade o prémio do melhor rabo 2020 é um prémio que já devia ter sido atribuído há algum tempo vocês sabem como eu que rabos é comigo what the fuck rabos é conosco e rabos é vida podemos não nascer num rabo mas com certeza que vamos dormir a cesta num rabo em breve e assim sendo os prémios morais 2020 têm todo o gosto honra e prazer de anunciar o prémio rabo do ano vai para oh meu Deus isto é uma grande surpresa para mim bem este tempo é um bocado contado então antes de mais eu queria agradecer a pessoa simpática amável lindo sexy inteligente engraçado amigo bom confidente bom parceiro sexual bom amante bom amigo não sei mesmo o que dizer não estava nada a contar para quem não sabe sobre a tua condição que é o rabo colossal glúteo colossal para ser mais preciso já sofri muito na escola por causa disto eu sempre tive um sonho que era desculpa 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 eu tive um sonho que era ir nos lugares de trás no autocarro nas leites de estudo e eu nunca pude nunca pude porque porque se eu fosse lá atrás autocarro não arrancava e eu sempre todos lá atrás felizes com bem batatas fritas ouvir mp3 regomas eu tinha que ir no lugar do meio com o ramisso que tirava bacacos de nariz porque não dava chegaram chegaram a mudar chegaram ao wi-fi da escola de mino du para mino du para mino du portanto para ajudar pessoas com esta condição eu vou doar o meu prémio monetário nesta gala a associação portuguesa contra os rabos colossais obrigada para que jovens não sofram como eu e durante a próxima semana eu e o Dino vamos ter uma barra em stream para vocês doarem eu vou cenhar para que a gente consiga roubar doar depois à instituição e possamos fazer pessoas felizes que tenham o sonho como eu andar no lugar de trás do autocarro muito obrigada mais uma vez por este prémio significa muito para mim estar aqui falar sobre isto e é isso obrigada pela gala obrigada pela stream por tudo o que fazes eu tenho muito orgulho de ser tua amiga obrigada já está? já posso tirar? achas que os burros se acreditaram? eu acho que és meus 10% eu não sei é meus atários é meus atários então mas eu estava aqui a falar então mas esta parte era para obrigado Inês acho 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 eu estava a falar com a Regi estava a falar com a Regi não interessa não vamos por aí agora obrigado Inês ganda peida chegamos agora ao próximo prémio pois é o sexto prémio da noite como o tempo passa o tempo voa o tempo isto o tempo aquilo o tempo caralho bom eu não posso dizer as neiras que é para isto põe a tu ah a penis pois é o vamos então passar ao prémio de ah ah então mas espera aí isto deve ter aqui algum erro eu não eu não escolhi este prémio espera aí só um boquadinho estou regi como assim decidiram pôr o prémio de qualquer forma então mas vocês é que mandam olha foda-se hum bom com este prémio queremos mostrar quem é que independentemente do jogo que for se assusta se assusta por tudo e e por nada foda-se vamos embora quando a moon tem que apanhar os vidros ah apa AH! O que é que eu fiz, meu? Ah, caralho! Foda-se! What the fuck? What the fuck? Foda-se! 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 Ah... Eu esqueci-me só de referir que este prémio em nada invalida a masculinidade de quem o venceu e pode ser assim no jogo mas na vida é muito macho! Foda-se! Bom, eu não tenho nada preparado! Eu não sabia que este prémio ia existir! Mas pronto, quero agradecer a todos vocês que me acompanham diariamente aqui na Twitch e no Youtube e nas redes sociais! Ai, juri, juri! Seus marotos! É com muita honra que sou o maior cagão de 2020! Porque se sou o maior cagão, isso significa que tenho culpa cagar e não me deixar cair como outras pessoas que andam aí a matar patos! Bom, vamos passar isto à frente! Ninguém se vai lembrar deste prémio! Portanto, também não interessa! Passamos agora a mais um prémio importante na comunidade não só da Twitch como também do mundo, da história, de tudo! Prémio Melhor Trader do FIFA 21! Pois é! O FIFA é um grande jogo! Todos concordam? Claro que sim! O FIFA tem grandes modos de jogo! Claro que sim! Mas, aquele que se mais destaca, desde sempre, é o Ultimate Team! Óbvio! E nós podíamos estar aqui a premiar o melhor jogador! Mas isso não faz sentido! Toda a gente sabe que o melhor jogador é aquele que ganha mais ressaltos e tem o Poupe na baliza! E o Mbappé lá na frente! Portanto, é igual! É tudo igual! As equipas são todas iguais! É Poupe, né? Depois Varane e o gajo do lado esquerdo, né? Do outro lado direito uma coisa qualquer! Lá na frente é R9, Mbappé, Bruno Fernandes indo fora! O que for! É tudo igual! Ninguém tem o da equipa! Portanto, que se foda! Ok? Assim, nós decidimos premiar a categoria de FIFA de outra maneira! Ok? Decidimos premiar quem está para mim e para o Júri... Para mim não! Para o Júri! Noutro patamar! Ok? O patamar de Trading! Pois é! O prémio de melhor trader de FIFA 21 visa destacar quem passou noites em branco, com tipos de trades, investimento de tempo, conhecimento... Pá! No fundo, são estes gajos que fazem da sua visão a regra de mercado! E aqui, na Gala de Prémios Morais 2020, não podíamos deixar de congratular, destacar, honrar e premiar o melhor trader! Não só, se calhar, de FIFA 21, mas da história! Sou agora que fui então vencedor de melhor trader de FIFA 21! Estou muito feliz porque o meu esforço está a ser recompensado! Visto que eu nunca meti nem 1€ no FIFA e perdi muito tempo no FIFA também! Porque o meu esforço tem que saber analisar as cartas, fazer as credits, quando é que eu comecei a comprar num valor muito baixo e depois vender a um preço muito superior! E poder assim acumular muitas coisas no FIFA e construir uma equipe de sonho no FIFA 21! Muito feliz por este prémio! Tenho que agradecer a toda a gente que votou em mim! Para eu ser então o melhor trader de FIFA 21 deste ano! Muito obrigado a todos por terem votado em mim! E Moraes, muito obrigado então por esta gala! Clap Clap! Ou o melhor trader de sempre! É verdade! Põe os olhos neste homem! Se querem ficar ricos no FIFA! Que surpresa, não é? Pois é! Cêntrico, sou teu fã! Tu sabes! Grande abraço! Pois é! Chate! Estamos a chegar! Quiçá! Quiçá! Ao segundo melhor prémio da noite! Senhoras e senhores! O streamer do ano! 2020! Pois é! O streamer do ano é aquele streamer que tem o pacote completo! Portanto, entretenimento! Bom conteúdo! Excelente gameplay! E pelo menos, um ban de sete dias na Twitch! Toda a gente sabe que, se não tivesse sido banido aqui, o que é que andas aqui a fazer? Praticamente nada! Tá bem? Talvez este seja, conforme eu disse, o segundo prémio mais apetecido da noite! E eu espero, do fundo do coração, que ganhe um streamer que eu muito admiro! Ali de... Não vou dizer quem é! Mas... Tinha cabelo comprido, agora tem cabelo curto! É da feiro! Tá bem? Coitado! Ele nunca ganha nada! Eu juro e vá lá! Só hoje! Por favor! Não? Vamos a isso! Tá vá! Senhoras e senhores! O streamer do ano! Dois mil e vinte! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Just kidding! It's me! Zumiga! Thank you so much, Morais! I really fucking appreciate it, man! Like... Thank you for fucking making me your streamer of the year 2020! When... Like... Like... I really didn't stream all that much this year! It was like a lot of fucking shit! And... Yeah! I really fucking appreciate it! Like... I'm really thankful... For you... And the community you brought to like... My channel... Like a year ago in September... I really fucking appreciate it! Like... I used to do those old streams... And I fucking... I just fucking hated it! Like... I was actually in fucking like... Mental pain! Because... How fucking... Uh... I don't know! Some of your viewers told me I couldn't use this word anymore! But... You know the word I was gonna say! But... Is it the R word? The R word! Uh... I... I don't know! I've been using that word since I was like in fucking kindergarten! I... I... I don't know if I can still say it or not! But... I just... They told me you don't say it anymore! So I'm not gonna say it! But... Yeah! Um... I really fucking appreciate it! Cause I really was like... Mentally suffering in those old streams! And... Hearing recently that... You like... My streams really helped you! Like... While you're going through like a tough time! It means a lot! Like... It really fucking means a lot! Like... It actually made it worth it for me! To do those! And now... I'm just streaming like... You know... A normal streamer would! But like... I look to you as like... Like a... Like... A guidance as to how I wanna be a streamer! Like... Just your fucking humor! Like... The fact that you're able to just fucking crack jokes the way you do! I fucking love it! Like... I actually wanna be a streamer like you! Like... I'm not even fucking joking! So it really fucking means a lot that you pick me as your streamer of the year 2020! Like... Yeah! Like a lot has changed since you guys found my stream! Like... Like... My fucking hairlines receded! A lot! But I also got Kona at the same time! Finally! And that's really fucking nice! Although I do prefer... You know... The opposite! But hey! You gotta do what you gotta do! Huh? My mom still thinks I'm gay though! But... Anyways! I really fucking appreciate it! I've been taking my fucking hemorrhoid cream non-stop! But it just won't get better! I still have this... Fat blue vein in my asshole! So... I'm just waiting! I have like a strap-on on standby for my girlfriend! So... Yeah! I'm really hoping that goes down! Um... Yeah! Just... I'm really like... Getting back in the mindset! Like... Really thanks to YouTube! Saying... I'm your streamer of the year 2020! It really helps! Like... Being able to tell my fucking mom that! Because... She wasn't too happy when I showed up... Dropped out from school at the stream! So yeah! It really fucking means a lot! I really fucking appreciate it! And I'm thankful for... All of you... Poor... And horny... Portuguese... Pixudos! Thank you! Thank you! Foda-se! Mas... Mas... Afinal... Quem manda nesta... Nesta gala! Sou eu! Espera aí! Só um bocadinho! Tô regi! Vamos anular o prémio de melhor condutor que viaja sozinho até a pontinha! O que é que eu disse se foda, mano? Deram-lhe uma X-Box e ele é Microsoft Hater. Ah, espera aí que eu não pus muito. Espera aí, só um bocadinho. Espera aí. Façam lá o prémio rápido, enquanto eu encho aqui chorizes com o chat. Está bem. Opa, opa. Está, manda por um WhatsApp. Vai, está bem. Ah, olá. Então, pessoal, estão a gostar da gala. Quem é da gala? Pois é. Pois é. Só um bocadinho que eles estão a fazer a imagem do próximo prémio, está bem? Desculpem lá. Não, foda-se. Não, desculpa lá. Eu... Mano, se há coisa que eu não me permito aqui nesta gala, é que os meus amigos não ganham. Então, I mean, que... Que não sejam reconhecidas as pessoas que justamente mereciam ganhar. Era o que faltava. Estou. Já. Ai, foi só mudar o TX. Manda, manda. Mete aí. Podes... Podes meter? Está bem. Está. Quer ver agora, caralho. Ora bem. Já está? O penúltimo prémio da noite é... Prémio melhor streamer da casa do Impact. Quero ver agora. Quero ver agora. Pá, quem não concorda, caluda. Manda 100 euros, se quiser. Não... Pois é, aqui no Prémios Moraes, vamos então premiar, honrar, estimular o melhor streamer da casa do Impact. Pau. Dá-lhe, Pedro. Olá, Moraes. É lindo. Olá, meninos da stream do Moraes. Olhem, só queria muito, mas muito mesmo, agradecer este prémio. Apesar de ser bastante óbvio que eu aqui ia ganhar. E queria também aproveitar para vos desejar a todos um feliz 2021. E mandar muitos, muitos beijinhos. Bye. É pá, eu tentei, caralho. Mano, eu tentei, caralho. Pau ano, fazemos o Prémio Carreira e damos-lhe uma merda qualquer, pá. Coitado do homem, mano. Não ganha nada, mano. Está aqui todos os dias, às oito da manhã. Ninguém é capaz de dizer, olha, toma lá. Tu mereces toma. E ele, ó Bino, foda-se, pá. Pau ano, ganhas, caralho. Pau ano, nem que façamos... Um Prémio de Melhor Namorado da Gi. É melhor não dizer isto, não. Bom, oh, meus queridos, estamos quase a acabar. Falta só um Prémio. Ah, carambolas. O tempo passa a correr quando nos estamos a divertir. Menos eu, normalmente é três minutos. Bom, pois é, chegámos agora ao Pináculo dos Vencedores. O Prémio de... Pau. Melhor ASMR 2020. Pois é. Responsável por adormecer metade da população da Twitch. Uiá, o ASMR deve contar com milhões de fãs. Mas acérrimos, não é? Afinal, quem é que não gosta de um bom par de sussurros e pelins e tsk-tssk e essas merdas? Bom, espero-me o destaque, então, o streamer. Com a sua voz serena, com a sua postura calma, conquista todos os dias o coração de todos e os ajuda a dormir. E há, tipo o Tiago no mid, quando a equipa toda está a morrer no Drake. Ou a fazer ou-ou-ou. Enfim, senhoras e senhores, o último Prémio da Noite. Melhor ASMR de 2020. Vai para... Alô! Está ganho! Está ganho, pá. E estou muito agradecido, Moraes. Olha, fico muito contente, do fundo do coração, pela entrega deste Prémio incrível. Melhor Streamer da ASMR 2020. Epá, vou aqui basear-me em alguns heróis que eu tenho da Twitch portuguesa para agradecer, porque eu ainda não caí bem em mim. Ainda não estou bem em mim depois de ganhar este Prémio. Este Prémio é um consagrado... Isto é brutal para a minha pessoa, para o meu crescimento pessoal e para o meu estado de espírito. e para lutar em 2021. Portanto, dá-me muita, muita força. Gostava de inspirar-me então aqui em três streamers conhecidíssimos para receber este Prémio com o máximo de qualidade possível. Portanto, em primeiro lugar, gostava de agradecer a todas as pessoas do Júri, que são minhas amigas e que votaram em mim, porque ao fim e ao cabo é a única justificação por eu ter ganho este Prémio e eu saí disto, mas nunca tinha dito. Depois, gostava também de agradecer a todas as pessoas que papam ASMR e carne picada na Twitch. O ASMR mudou a minha vida, porque esta coisa de querer ser influencer e ver uma alta de youtubers e de streamers, é pá, que são muito fracos, parece que é fácil uma pessoa ter o sucesso, etc. Mas a verdade é que eu não sabia fazer nada. É pá, não tinha jeito para fazer nada. E o ASMR, pá... É pá, um gajo não precisa de jeito para fazer. Pronto, então, safou-me, safou-me e estou muito agradecido a toda esta comunidade, obviamente. E para finalizar, como é óbvio, tenho que também inspirar-me noutro streamer de gabarito e dizer-vos que não é por ganhar estes prémios, que deixo de ser a mesma pessoa. Não é por fazer um trabalho espetacular na Twitch que deixo de ser humilde. Portanto, pá, o meu grande agradecimento, em especial também aqui ao público do Moraes e ao Moraes em si. E pá, 2021, muita carne picada, pessoal. Muita ASMR, muito sugar daddy hunt, muito déficit de atenção, muita superficialidade e muito problema nos cornos. Portanto, um grande abraço, pessoal. Eu agora tenho que me ir embora, tenho que ir ver o horóscopo do dia de hoje para ver como é que vai correr a stream. Um grande abraço e muito obrigado. Tchau, tchau. Grande Zorlaco! Prémio da ASMR 2020 está entregue o Prémio Maior da Noite. Pois é, quero agradecer a todos os que estiveram desse lado. Espero que tenham concordado com a entrega destes prémios. E agora um bocadinho mais a sério. Amigos, obrigado pela companhia. Em 2020, um ano de transição para mim. E pronto, um ano especialmente importante para todos nós. Porque foi um ano que pusemos à prova a nossa humanidade e capacidade de superação. Para o ano, quero repetir esta gala. Se ainda gostarem de mim, e se não for banido, vamos ver. Do fundo do coração e a título pessoal, muito obrigado pelo carinho e amor todos os dias aqui que me demonstram, excepto à terça-feira. Quero agradecer também aos meus patrocinadores. Portanto, bet.pt, obrigado por tornarem a minha vida melhor. Também quero agradecer à Prozis, Código Morais, já sabem, para comprar aquela pipoca salgada. Gamivo, também ao meu querido Teo, For The Win, Omen Squad, a todos. Não sei se temos aqui alguma donation ou resub. Deixa-me só ver. 3D, obrigado. Crofelic, obrigado pelos 3 meses. MadJ, obrigado pelos 15 meses. RP, obrigado pelos 50 bits. 3D, mais um gift. Muito obrigado. Cris e Zezoca, obrigado pelos 20 meses. Para o ano, como disse, que estaremos, que estejamos cá. E vamos olhar para trás. Ih, à gala do ano passado, comparado com esta gala, foda-se, ganda merda. É isso que eu desejo. Meus queridos, um bom fim de semana. Vou-vos mandar para um amigo do canal, um senhor já de uma idade considerada, que está, então, no Brasil e que nos vai levar, então, até um grande sítio, que é o sítio do PUBG. Eu volto amanhã às 14. Obrigado por tudo. Sejam felizes e façam muito amor. Gosto muito, muito, muito de vocês. Até amanhã, meus fofos.